Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, estamos prontos aqui para mais uma videoaula. Vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje, turma? Vamos lá. Nossa aula agora é de ciências humanas e nesta aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre nomadismo e sedentarismo. Vocês já ouviram falar nestas palavras? Entendem aí ou pensam o que essas palavras podem significar e qual a relação que essas palavras têm com o modo de vida que nós vivemos hoje? Hum, pensem aí um pouquinho. A Pró já comentou aí sobre sedentarismo, não é? Mas aí numa atenção em relação à nossa saúde. Já falou também sobre o nomadismo, sobre esse modo de viver nômade. Existem aí em outros conteúdos, em outras áreas, alguns assuntos que fazem a gente recordar ou ter uma ideia do que essas palavras podem significar. Nomadismo e sedentarismo. Mas quando a gente observa estas palavras e os conceitos que essas palavras trazem, relacionando aí ao modo de vida das pessoas, as primeiras organizações, como é que o homem, né, se deu em seu pleno desenvolvimento quando a gente pensa em nomadismo e sedentarismo. O que é que vocês imaginam que essas palavras vão tratar? Significam a mesma coisa? Se relacionam, possuem conceitos diferentes? Esta aula a gente vai tratar justamente disso, entendendo aí o conceito dessas duas palavras e percebendo as características que tornam aí nomadismo, sedentarismo, hábitos ou modos de vida em relação ao ser humano, em relação às organizações sociais diferentes. Então vamos lá entender as diferenças entre nomadismo e sedentarismo. Para iniciar, né, e para observar melhor, como introdução aí ao nosso contexto, à nossa videoaula, a prova é colocar um vídeo que se chama Como Viviam os Primeiros Humanos. E aí vocês prestem bastante atenção. É um vídeo que não tem áudio, então vocês precisam ler as mensagens, né, ler as frases, as palavras que vão aparecendo. Então, na verdade, é um vídeo mais um treino aí para a sua leitura, tá certo? Então vamos lá, acompanha o vídeo com bastante atenção para entendermos um pouco sobre como viviam aí os primeiros seres humanos. Vamos lá, de olho no vídeo. E aí 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 Os hábitos estavam relacionados a como se alimentava, a como vivia em comunidade, quais eram os tipos de habitação e outras situações relacionadas até aos utensílios que eles utilizavam no dia a dia. Então, a gente observa a transformação da vida humana e como os acontecimentos vão influenciando e vão mudando no decorrer do tempo. Mas o que isso tem a ver com o nomadismo e com o sedentarismo? A gente vai observar que tudo acontece, tudo se transforma. E isso aconteceu também quando a gente pensa em nomadismo e sedentarismo como modos de vida dos seres humanos. Então, num período de tempo, o homem vivia no nomadismo, era nômade, e passa então a viver no sedentarismo porque ele passa a ser sedentário. Então, é sobre essas transformações, essas mudanças que aconteceram no decorrer do tempo, que a gente vai estudar e a gente vai perceber aí o que faz com que nomadismo e sedentarismo sejam diferentes, estejam envolvendo ações, atividades cotidianas dos seres humanos de forma diferente. E aí, a Pró traz essa imagem para a gente observar e fazer algumas associações. O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão observando dentro dessa imagem que a Pró está mostrando agora? A gente percebe aí homens se preparando para a caça como uma atividade normal, diária, retratando aí a época em que esses homens viviam. Então, a gente percebe aí pelas roupas, pelos próprios utensílios, as ferramentas, as armas que eles estão usando, que se trata aí de algo que aconteceu no passado, algo que aconteceu há muitos anos atrás. E aí, retrata o processo da caça como algo aí necessário para a sobrevivência. Nessa outra imagem, a gente já percebe aí um tipo de organização social, porque a gente já percebe pessoas tendo aí atividades diferentes, mas a gente já vê não só a caça, né? Mas a gente vê a criação de animais, junto também aí com a produção de alguns alimentos através das plantações. Então, a gente observa modos de vida diferentes entre a primeira imagem e a segunda imagem. E é justamente o que a Pró traz, né? A observação dessa imagem aqui que faz justamente esse paralelo, né? Essa observação entre o que seria nomadismo e o que seria sedentarismo. Então, a gente percebe características diferentes no modo de vida, na forma de agir, nas ações cotidianas de sobrevivência, quando a gente pensa aí no que acontecia no período do nomadismo e no que acontece no período do sedentarismo. E aí, para pensar e para a gente já ir observando quais questões nós precisamos relacionar e aprender na aula de hoje, a Pró traz alguns questionamentos para que vocês já vão pensando aí nas possíveis respostas, tá certo? O que é que vocês veem nas imagens? O que é que vocês viram? A Pró já até fez alguns comentários em relação ao que foi mostrando, né? Nas imagens anteriores. Mas a Pró gostaria que vocês pensassem em relação à opinião própria. O que é que vocês perceberam? Diante do que vocês já sabem, diante do que vocês esperam aprender aí durante esta aula. As pessoas nas imagens estão se comportando de forma diferente? Aí vão pensando, tá certo? Qual a diferença entre nômades e sedentários? Aí a Pró é que vocês se recordem, né? Das primeiras imagens. A Pró mostrou a primeira imagem retratando o homem nômade e na segunda imagem retratando o homem sedentário. Na terceira imagem apareceu o paralelo entre o sedentário e o nômade. Onde estão estes grupos sociais atualmente? Então esses grupos aí que saíram do nômade, foram ser sedentário ou são grupos diferentes? O que é que vocês pensam e imaginam? O que levou os grupos a mudarem seu modo de vida? Lembrei que a Pró falou que tudo vai mudando, vai se transformando. Então a gente já consegue entender que o homem foi nômade e deixou de ser nômade para ser sedentário. O que é que fez com que isso mudasse, né? Quais foram as atividades ou as ações que fizeram com que o homem deixasse de ser nômade e entrasse aí no sedentarismo? E aí antes, né, da gente já pensar nas respostas e já falar, oralizar, escrever as respostas para esses questionamentos, a gente já vai começar a observar as definições e os conceitos para nomadismo e para sedentarismo para entendermos aí quais são as diferenças entre esses dois períodos, né? Ou entre esses dois modos de vida aí que formam, né? E que construíram as ações humanas, a história do ser humano. E aí a Pró traz a pergunta, o que é nomadismo? O nomadismo é uma forma de vida que esteve presente nos grupos humanos, especialmente antes da revolução agrícola. Então a gente já percebe a agricultura como um marco importante em relação à mudança do nomadismo para o sedentarismo. E a gente já começa a compreender que o nomadismo se torna aí um modo de vida no qual o homem viveu por um período de tempo. Entre um milhão de anos a dez mil anos, a humanidade viveu de forma nômade. Assim, a pré-história foi um período de grande incidência do nomadismo. Vocês já ouviram falar aí na pré-história? Sabem aí que a pré-história corresponde a um período da história da humanidade? Pois é. Então a gente percebe aí que dentro desse período da história, a pré-história, a gente já observa a ação do nomadismo, o modo de vida de viver como nômade, como algo muito presente entre os seres humanos. E aí a Pró traz a definição do que é pré-história, para a gente compreender, já que esse período da história foi o que mais teve aí a presença do nomadismo como algo constante entre as atividades dos seres humanos. Então o que é pré-história? É o período da história no qual o homem ainda não dominava a escrita. E aí a Pró traz essa tabela para a gente observar que a história dos seres humanos, ela é traçada, ela é dividida em períodos diferentes. A gente observa aqui a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. A idade contemporânea corresponde ao período em que nós estamos vivendo. Mas aí voltando para a pré-história, que é o período em que o nomadismo foi predominante, e a gente observa esse modo de vida como algo muito presente entre os seres humanos, a gente já percebe aí que na pré-história teve o surgimento do homem moderno, o Homo sapiens, e que é um período aí que data de antes de 100 mil anos antes de Cristo, até mais ou menos aqui, 4 mil anos antes de Cristo. E aí o marco, a mudança que traça aí o final da pré-história e o início da idade antiga é justamente o surgimento da escrita. Então antes da existência da escrita, tudo o que aconteceu está dentro desse período da pré-história. E aí quando a gente pensa dentro desse período da pré-história, e lembra aí que os homens, em sua maioria, passaram boa parte desse período da pré-história como nômades, ou vivendo no nomadismo, a gente vai entender então o que são nômades. Os nômades viviam da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. Porém, ao longo do tempo, homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes técnicas para as suas atividades. Desta forma, se inicialmente caçavam pequenos animais, com desenvolvimento de novas técnicas e utensílios, passaram a caçar animais maiores, que auxiliavam na manutenção e sobrevivência do grupo. Então, o nomadismo, ou os nômades, estavam ali com a predominância da atividade da caça e da coleta. Lembrando aí que mesmo nesse período houve evoluções, porque os utensílios, as armas, eles também foram mudando no decorrer do tempo, se desenvolvendo, passando a utilizar, por exemplo, a pedra ou os metais mais na frente, e aí possibilitando formas diferentes dentro dessas atividades de caça e de coleta. Em nossa sociedade atual, é comum o estabelecimento de juízo de valor em relação aos grupos nômades, estendendo-os como menos racionais e, portanto, menos evoluídos. É preciso compreender que mesmo as sociedades nômades utilizavam de racionalidade para desenvolver técnicas de caça e coleta, desenvolver instrumentos e habilidades para sustento e convivência em grupo, enfim, possuíam inteligência e raciocínio lógico. Então, quando a gente pensa nos nômades, a gente pensa em grupos de pessoas, grupos pequenos, que viviam em um determinado lugar, em um determinado espaço, retirando ali do meio ambiente, da natureza, aquilo que eles podiam oferecer, através das atividades da caça e da coleta. No momento que esses produtos, que tanto a caça quanto as frutas, ou os alimentos que eles coletavam, se tornavam em quantidade menor, diminuíam, eles mudavam para uma outra parte, mudavam aí para um outro espaço. E aí, até hoje, ainda existem grupos sociais que têm a questão do nômadismo como característica cultural. E aí, muitas pessoas têm o preconceito em relação a esses grupos sociais, a essa forma de vida, achando que o fato de mudarem de um lugar para outro os torna inferior em relação a conhecimentos, em relação a habilidades, em relação até à questão da inteligência ou da racionalidade. E aí é importante a gente lembrar que é um modo de vida, que é uma característica cultural, que aí existem ainda em grupos sociais até hoje, e que não deve ser entendido como um modo de vida inferior ao modo de vida sedentário. Porque mesmo vivendo da caça, mesmo vivendo ali daquilo que a natureza lhe oferece por um determinado momento e saindo de um lugar para outro, existem ali necessidades de ter conhecimento, de desenvolver habilidades. Na verdade, são modos de vidas diferentes. E aí, o nômadismo foi a primeira forma de sobrevivência da humanidade, mas que durou milhares de anos e não deixou de existir com o início da agricultura. Os primeiros humanos surgiram em um ponto do continente africano e a partir dali espalharam-se pelo lugar. Então, a partir da própria característica do nomadismo, de sair de um lugar para outro, as pesquisas, os historiadores, os arqueólogos observam e colocam em suas pesquisas, em seus resultados de pesquisa, que a povoação, o povoamento do mundo, onde as pessoas se espalharam aí pelos vários continentes do planeta, está justamente relacionado a esse modo de vida, de passar de um lugar para outro, de mudar de lugar trazido aí pelo nomadismo. E aí, agora, a gente estuda o que é sedentarismo. O sedentarismo é o estilo de vida que se caracteriza pela permanência em um lugar mais ou menos definido como espaço de habitat. Então, a gente já percebe que, enquanto o nomadismo traz a característica do movimento, do deslocamento de um lugar para outro, em relação à obtenção dos alimentos, em relação à sobrevivência por determinado período, o sedentarismo já faz com que os grupos sociais se estabilizem em um determinado espaço. Então, eles permanecem ali dentro daquele espaço, passando a mudar os seus hábitos de vida para que ele consiga permanecer no mesmo lugar. E aí, há 10 mil anos, iniciou-se a atividade agrícola, que se espalhou pelo mundo. A agricultura possibilitou a vida sedentária, o aumento populacional e o cultivo de alimentos que sustentavam um grupo durante todo o ano. Então, a gente percebe aí a atividade agrícola, a descoberta da agricultura como algo que marcou a mudança em relação ao nomadismo para o sedentarismo. Então, a partir do momento que os grupos de seres humanos começam a dominar as plantações, começam a plantar e acolher seus próprios alimentos, e junto com a agricultura, começam também a domesticar animais, a criar animais, e já não depender, não tão inteiramente da caça e da coleta, mas conseguir produzir seu próprio alimento, se perde a necessidade de mudar de um lugar para outro e passam a ter aí uma permanência maior em determinados lugares. Surgem aí também as primeiras comunidades, os primeiros grupos sociais. E aí o sedentarismo caracterizou o ser humano a partir do período pré-histórico conhecido como neolítico. E nesse sentido, podemos dizer que o homem pré-histórico viveu ao redor de 6 mil anos como nômade em busca de novos recursos cada vez que os mesmos se esgotavam do seu entorno. E aí lembra aí que a profecia explicou o que era pré-história? Olhem só. A pré-história vai dividir-se em três períodos principais, o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. E a Pró trouxe aqui algumas informações relacionadas a esses três períodos para a gente compreender em qual desses períodos a agricultura passa a ser o marco dividindo o modo de vida entre os nômade e os sedentários. Então, no paleolítico, o homem vivia em pequenos grupos, habitava as cavernas e dependia da caça e coleta para a sua sobrevivência. Para se comunicar, utilizava as pinturas rupestres. E aí, nesse período do paleolítico, o homem era nômade, ou seja, ele mudava de um lugar para outro dependendo do atendimento às suas necessidades de alimentação e sobrevivência. Então, ficava num determinado espaço, coletando frutas, coletando alimentos, também caçando, e a partir do momento que esse alimento se tornava escasso, ele mudava para um outro espaço. E aí, é nesse período também que ele começa a dominar o fogo e começa a já exercitar algumas técnicas em relação aos utensílios, também em relação às armas e aquilo que fosse ajudar na caça e também na coleta dos alimentos. E é importante a gente pensar que, mesmo sendo no paleolítico, mesmo vivendo como nômades, existiam já algumas características de organização social com funções diferentes para cada pessoa do grupo social. E a gente já observa aí algumas definições importantes que fazem a gente observar como o homem vai mudando e vai se transformando no decorrer do tempo. E aí, chega no período neolítico. O homem passou a dominar técnicas da agricultura e também de criação de animais, passou a utilizar instrumentos mais elaborados. E aí, a Pro coloca entre parênteses essa expressão pedra polida, porque o neolítico também é conhecido como o período da pedra polida, enquanto o paleolítico era a laidade da pedra lascada, porque os utensílios, as armas eram feitas, eram produzidas sem muita dominação daquilo que estava sendo produzido. Então, as pedras ou aquilo que fosse utilizado na produção das armas, principalmente, era como eles a encontravam, como eles não tinham ainda a noção ou o desenvolvimento para a construção, para polir a pedra, para fazer uma lança, para tornar aquela pedra afiada ou pontuda. No período do neolítico, ele já dominava técnicas que faziam com que melhorassem as armas, e aí abriu a possibilidade, por exemplo, de caçar animais maiores. E aí, nessa época, pela descoberta das técnicas de agricultura e também pela descoberta das técnicas de criação, da domesticação de animais, ele torna-se sedentário e deu início às primeiras organizações sociais, às primeiras comunidades, aos primeiros grupos, o início do surgimento das primeiras cidades. E aí chegamos na Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, o abandono dos instrumentos feitos de pedra, porque a descoberta dos metais, do domínio, do início do domínio dos metais. Então, as armas, os utensílios, aquilo que eles produziam com pedra, foram deixados de lado ou diminuíram em quantidade para dar início a uma revolução em relação àquilo que eles utilizavam no dia a dia, utilizando, em vez das pedras, os metais. E aí a produção de armas e utensílios para a agricultura passaram a também ser feitos de metal, o que permitiu um avanço em relação às técnicas daquilo que eles desenvolviam quando plantavam e colhiam. Então, o ser humano, ao inventar os métodos de agricultura, deixou de depender dos recursos que se encontravam ao seu redor para começar a produzir seus próprios alimentos. Então, a gente observa ele saindo do nomadismo e indo para o sedentarismo. Isto somado à domesticação dos animais, ao trabalho da cerâmica, ao desenvolvimento de melhores ferramentas, transformaria o ser humano em um indivíduo sedentário e, com isso, podia começar a desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Então, não depender mais do espaço, do que o ambiente poderia oferecer por um determinado tempo, mas conseguir produzir seu próprio alimento, a se organizar socialmente, então, o que fazia, aumentava a questão da proteção dos grupos também em relação às várias questões da natureza ou outros perigos que cercavam os seres humanos naquela época, permitiu melhorar a qualidade de vida. percebendo aí também que a natureza interferia na quantidade de alimentos que eles tinham no dia a dia. Com o sedentarismo e o domínio das técnicas de plantação, de criação de animais, então, essas interferências da própria natureza já eram diminuídas e promovia ali para os grupos uma melhora naquilo que eles conseguiam ali viver, naquilo que eles conseguiam ter dentro dos seus hábitos de vida. Para complementar aí as informações que a PRO falou com vocês e que a gente acabou de estudar, a PRO vai deixar aqui esse vídeo, tem o link aqui embaixo, se chama Revolução Agrícola, foi produzido pela FTD, e vocês podem copiar ou pintar a tela aí nesse momento e ter acesso a esse vídeo, e as informações que a PRO falou vão ser completadas, né, ou complementadas. Então, para saber mais, você pode acessar esse vídeo aí depois no YouTube e entender ou compreender, ampliar, né, as informações que a gente acabou de observar nesta videoaula, tá certo? E aí, lembra das perguntas que a PRO colocou lá no início da aula que a PRO falou? Vai pensando aí, não é? Vai imaginando quais respostas você poderia dar em relação ao que a PRO vai perguntando? Depois de tudo que a gente observou, que a gente estudou, você teria agora respostas, né, prontas para falar, mas a PRO não vai ouvir, mas você pode anotar, pode compartilhar com sua professora, ou seu professor na escola depois, tá certo? Mas a PRO vai repetir as perguntas e a gente vai observar se agora, neste momento, as respostas são diferentes do que vocês pensaram, ou se continuam mesmo, se foram complementadas. Então, vamos observar o que a gente já pode entender. O que é que vocês viram nas imagens? Estão lembrados aí? Nós vimos imagens aí retratando o modo de vida do nomadismo e também do sedentarismo. A gente observou imagens retratando os homens, né, nômades e também sedentados. As pessoas nas imagens estão se comportando de forma diferente? Sim, não é? A PRO acabou de falar. Imagens aí que mostram pessoas se comportando no modo de vida nômade e depois sedentário. Qual a diferença entre nômades e sedentários? Conseguem aí elaborar, pensar numa resposta? A gente observou que nômade está relacionado aí ao modo de vida, né, dos primeiros seres humanos, nas primeiras organizações, os primeiros grupos e está relacionado ao modo de vida de passar de um lugar para outro em função ali da sobrevivência. Então, eles colhiam, eles caçavam, mas quando o alimento se tornava escasso, mudava de um lugar para outro. No sedentarismo, ou os homens sedentários, há aí a descoberta da agricultura, o domínio das técnicas de agricultura e também de criação de animais, entre outras mudanças no modo de vida que permitiram aí uma melhora na qualidade de vida. E aí, onde é que estão estes grupos sociais atualmente? A gente observou que existem ainda grupos sociais que vivem como nômades, embora com características, né, com formas diferentes do que os primeiros nômades lá da pré-história, mas ainda vivem com esse costume, com esse hábito de não se fixar num determinado lugar. E os sedentários, na verdade, se transformaram nas civilizações de hoje. Então, nós somos sedentários, né, nós vivemos em sociedades sedentárias. Embora existam aí os grupos nômades fazendo parte também dessas sociedades em muitos países, né, em muitos continentes, mas, no geral, nós formamos aí as sociedades sedentárias que vivem aí da agricultura, da criação de animais e das diversas atividades que nos permitem ficar fixos num determinado lugar. E o que é que levou os grupos a mudarem seu modo de vida? A descoberta da agricultura como principal atividade, né, que permitiu essa mudança. E agora é com você, tá certo? Dá continuidade aí com a atividade que a sua pró ou professor preparou, tá bom? Nós nos encontramos, ó. Tchau, tchau.